Bem, aqui é o repórter Irani direto da BR-101 em Imbituba, onde está vendo aqui essa manifestação desde o último domingo. Hoje, 31 de outubro de 2022, vocês observaram aí que o trânsito passa normalmente aqui do lado da rodovia, aqui pelo acostamento, está passando normalmente aqui, tem essa manifestação. O pessoal aqui está de um modo bastante pacífico, a gente vê aqui, como disse, passa os carros pequenos, ambulância, passa tudo normalmente, apenas os caminhões que estão parados aqui. Vocês estão vendo aqui nas imagens, é importante que a gente registre a data, né? Senão daqui a pouco alguém vai falar aí que o dia não está certo. Não, hoje a gente já está identificando o dia e hoje é 31 de outubro de 2022. Vocês veem aqui a paralisação aqui, o pessoal está parado aqui. E como eu disse, apenas os caminhões estão parados, o trânsito está passando aí nas marginais, na lateral aqui da BR-101, aqui em Imbituba, Santa Catarina. Daí vocês estão vendo aqui as imagens. Deixa eu trazer aqui uma palavrinha aqui, é só um pouquinho. Vamos chamar aqui o nosso, um aqui das lideranças aqui. Vamos lá, só um pouquinho. Bom pessoal, queremos aqui noticiar, só para vocês entenderem, nós estamos aqui mais precisamente na BR-101, próximo aqui às malhas Ferjú, entre Imbituba e Garopaba. Tudo que está acontecendo aqui, vocês podem ver, é de forma pacífica, ordeira. É um povo que saiu da sua casa, principalmente a classe dos caminhoneiros, que não são eles, e sim todo mundo daqui em volta da região que está fazendo essa manifestação pacífica. Nós seremos resistência cívica, sim. Bom dia, estamos aqui mais precisamente na BR-101, próximo às malhas Ferjú, e aqui é o Poço Michels. Como vocês podem ver, está acontecendo aqui uma resistência pacífica, cívica, de forma aldeira, e queremos aqui deixar vocês informados de tudo o que está acontecendo aqui, resumidamente, para que vocês possam compartilhar esse vídeo e passar a Nível Brasil todas as informações aqui. Estou aqui com o meu amigo, um dos representantes aqui da classe dos caminhoneiros. Ele também, brevemente, vai dar algumas palavras e dizer quando se iniciou e o que exatamente está passando aqui, porque estão dizendo que a gente está trancando tudo, né? Não estamos trancando tudo. Amigo, fala aí para o pessoal. Olá, bom dia. Até você pode mostrar que está passando carga de perecível, carga viva, carro baixo, ambulância, polícia. Ninguém está trancando nada. Nada. Isso aqui foi iniciado no domingo, domingo à noite, acho que às 21, se não estou enganado. E aqui a gente não está pedindo, não está brigando por questões pessoais. É uma questão do país, cara. É a nação. É a nação que está. A gente está pedindo uma coisa pela nossa nação, não é por si própria. Então, se você puder, venha para a rua, venha participar da movimentação Ordeira, Ordeira, ordenada pela nossa educação. Não vamos se igualar às outras pessoas, vamos ser ordeiros. Beleza? Pessoal, todo mundo que está aqui sabe a importância, a relevância deste momento para o nosso país. Estamos representando o estado de Santa Catarina. Cada um aqui está representando a sua família, os seus amigos. Então, o que foi dito há pouco por um policial rodoviário federal, muitas das coisas, infelizmente, nós não iremos acatar de forma que a gente acha que será prejudicado. Que nada mais que é o quê? Se a gente desobstruir todas as vias como foi pedido, infelizmente, a gente vai dar uma brecha para que eles venham aqui e nos atuem, deem um canetaço e usem qualquer outro tipo de força. Nós vamos fazer o quê? Tudo de forma pacífica, Ordeira, porque nós somos um povo de bem e assim continuaremos. Nós já fizemos um passo muito importante. Já sinalizamos todas as vias laterais. Assim, todo mundo consegue passar pelas marginais. Está lá. Quero deixar outra coisa bem clara. Está passando tudo. Está passando carro pequeno, está passando ambulância, está passando os caminhões de insumos. Essa história aí que estão trancando tudo é mentira. A única coisa que não está passando e vai ficar trancado são os caminhões. O restante, de forma pacífica, fomos instruídos a deixar passar. Brasileiro, brasileira, está agora no colchão. Nós estamos há dois dias aqui embaixo de chuva, embaixo de vento, porque sol não teve. E ainda assim, estamos aqui. Todos que estão aqui estão perdendo dinheiro, dias de trabalho. Eu estou cansado de andar de lá no carro. Eu tomei uma injeção na minha perna para poder estar andando normalmente aqui agora. Agora o que vai ser da minha perna e do meu joelho? Eu não quero nem saber. Eu estou preocupado com o que vai ser do meu país. Todos temos interesses, todos temos necessidades. Mas a necessidade básica que nós temos é sobreviver numa nação em que você possa realizar os seus desejos e os seus sonhos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Vamos ter que me explicar agora. Eu faço isso. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.